Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca eu te vejo É tanto desejo Não deixo outra saída Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero Por quanto tempo? Por toda a vida Ficar sem você Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me toca eu te vejo É tanto desejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem você é saudade demais Se você soubesse o quanto eu te quero Se você soubesse o quanto eu te quero Solo a vida Ficar sem você Ficar sem você